Sonho de treinar. Mateus capítulo 11 versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está subindo uma montanha, escada, morro, corda, edifício etc., eles geralmente significam uma coisa, que é a dificuldade em progredir na vida. Se você sonha em escalar uma montanha, por exemplo, significa que pode não ser possível alcançar seus objetivos. Isso se deve a alguns poderes fundamentais e perversos que, na verdade, estão dificultando que você fique longe de seus problemas atuais. Ao ter dificuldade em escalar, significa impedimento para sua completa libertação e restauração. Verifique se você tem uma determinada coisa que está buscando e essa coisa não foi fácil para você. No entanto, se você está escalando e nunca chega ao seu destino, isso representa sofrimento, trabalho duro e dificuldades. O sonho está lhe dizendo que você tem algum espírito de monitoramento colado ao seu destino para derrubá-lo em sua tentativa de escapar dessa escravidão. Se você não consegue subir até o topo da montanha, isso mostra que você está operando em um padrão maligno em sua família. Subir uma escada, construir etc. quando as pessoas estão perseguindo você de baixo, geralmente significa testemunho, proteção e vitória sobre seus inimigos. Se você finalmente chegar ao topo, receberá boas notícias, favores e promoção. A marca da vida é fazer um progresso de qualidade. No processo de subir a montanha etc. e você cair, isso significa rebaixamento e contratempos. Por favor, tome seu tempo para orar contra toda maldição de você não se sobressair. Oração, todo problema fundamental herdado na casa do meu pai ou da minha mãe causando um progresso lento na minha linhagem, morra, em nome de Jesus.